E aí pessoal, beleza? Henrique na volta com mais um vídeo, dessa vez que em continuação do detonado GTA 3, já tô entrando aqui no Central Park destruindo tudo. Bom, vamos aqui fazer mais uma menção do Ray, o tiozinho aqui, o policial de Nova York. Vamos encontrar novamente no banheiro. Esquisito, não? Ah, cliquei sem querer. O nome da missão é indo pescar. Até que enfim o Ray saiu do banheiro, né? O bicho todas as vezes que a gente ia fazer missão o cara tava cagando. Então vamos lá pro... Sai! Eita porra, velho! É de ferro. Vamos lá no objetivo? Fica ali perto do mar, né? Do rio ali. É mar, eu acho. Porque aqui em Nova York não tem rio, é mar. Se tiver, eu não sei. Porra, mas esse carrinho é foda, hein, cara? Qualquer batidinha que eu dou nele, ele perde estabilidade muito rápido. Ih! Puta, tô mei no cu que não é aqui, não. Asta na vista, bitch. Bitch, mano! Capotei o carro no meio do nada. Que maneiro. Vamos então fazer um zigue-zague. Como o destino nosso fica lá na outra ilha, a gente vai roubar um barco ali, ok? Que é mais fácil de tá indo lá. Esse já era meu plano desde o início. Eu tava tentando ir de carro, mas como não deu certo, vamos ir de barco. Ô, caramba, eu não acho uma saída aqui, cara. Que negócio sinistro. Aqui. Corre. Corre. Cansou. Ó, vamos pegar um barquinho ali embaixo. Vou pegar aquela lanchinha que é mais rápida. Eu tenho medo de... Ah, é um barco da polícia, cara. É, eu tenho medo de pegar barco nesse jogueiro, porque... Ai, cara. Nossa, eu mudei a câmera e ficou louco. Eu tenho medo de pegar... Nossa, quase eu caí, velho. Que coisa. Isso que é meu medo. De pegar barco no jogo e você cair na água, velho. Porque você cair na água aqui é fatality. É... Fim de jogo. Vá para o farol e nocautei o parceiro de Ray. Vamos lá então pro farol, mano. O farol aqui no... O que ele quer se dizer não é o semáforo, tá? É o farol daqueles farol de barco mesmo. Então, let's go. Ei, demora. Bom, vamos ter que ir. Bom, voltamos aqui à nossa antiga ilha, né? Que todos se lembram que a gente fez muitas missões aqui. Fui várias vezes mesmo. Hoje em dia não tem mais porra nenhuma aí. Só na outra ilha ali. Aqui no GTA 3 eu acho que tem três ou duas ilhas também. É difícil você saber aqui no GTA 3 quantas ilhas tem, como é que é o mapa do jogo. Você tem que ir fazendo isso tudo desenhado, entendeu? Porque ele não tem um mapa próprio dele. Você não aperta S que vai lá no mapa. Não tem isso. Então é complicado. Você tem que ser o bichão mesmo e descobrir sozinho como é que é o bagulho. Entendeu? Eu acho que eu já tô vendo uma luz ali no fim. Que deve ser a do farol. Provavelmente, ó. Ali no meio do nada, né? Não, não é a luz do farol. Eu tava pensando que aquele era a luz do farol, mas infelizmente não é. Ah, o farol é aqui, ó. Olha o barquinho do tiozinho aqui. O cara tá jogando bosta na água. Oxe! Mano, ó como o cara pesca, velho. Puta, mano. O cara é um pescador de primeira. Que coisa incrível. Olha que cara burro. O barco dele vai destruir em 3 segundos. Eita porra! O cara joga bosta em nós, cara. Ah, que viado. O que é isso que ele joga? Ele joga uma espécie de merda, cara. Ah, viado. Tá correndo. Corre eu também. Aí eu perdi vida, não sei como. Eu vou pegar ele, ó. Agora. Nossa! Aê, viadão. Morreu. Se vocês deixarem ele fugir mais um pouco, ele vai pegar aquela van ali e vai começar a fugir mais ainda. Pega o dinheiro que o cara tem e essa arma que ele tem também, que eu não vi qual era. Mas foi isso. Missão bem fácil, vocês viram? Só matar o cara ali, o Joe. Muito simples, o cara é muito burro também. Só que o cara é burro, só que ele tem uns negócios esquisitos no barco dele, né? Você viu? Ele tacava um... Sei lá que ele atacava ali, ele atacava uns barril que explodia, cara. Parecia ser barril de guarda-peixe, mas depois era barril de petróleo, eu não sei. Vai entender, esse jogo é muito esquisito. Bom, mas deu certo no final. Isso que importa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui seu like, seu favorito. Se inscreve-se no canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo, detonar de GTA 3 aí no canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E até mais. Falou, foi essa, fui. Abraço, tchau.